Abertura Abertura Retornamos ao trabalho. Peço ao senhor vereador Douglas Serbano que tenha mais um minuto para que proceda pela sua fala. Senhor presidente, infelizmente interpelado nessa tribuna, é isso que acontece. Nós queremos respeito, temos que dar o respeito. Defendi a fala nesta tribuna da vereadora Apuliana, nenhum momento o jornal, nenhum momento. Mas é assim que é a discordância, faz parte. Quero dizer que a questão da conquista do trabalho, da luta, da questão do caos dos animais, está aí. A imprensa, a população, vê o trabalho que a gente desenvolve, resgate de mais de 200 animais, trabalho árduo. Arduo. E eu não vou me intimidar, senhor presidente. Grito, não vou me intimidar, eu vou trabalhar sempre para a população. Agora, que fique claro que este vereador sempre respeita a fala de todos os vereadores nessa tribuna, sempre respeita o trabalho dos vereadores. Só que, infelizmente, hoje eu fui interpelado por uma situação que cada um defende aquilo que acredito. As eleições de 2016 vão falar também sobre isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Douglas Carbone. Passa a palavra ao novo vereador Jefferson Campos. Diego Fonseca. Foi invertido. Desculpa. Senhor presidente, vereador Digão, nobres pares aqui presentes. Hoje nós exercemos nosso direito de democracia. Fazer a nossa escolha e fazer com aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós desejamos e aquilo que nós almejamos. Vereador Paulo Miranda, parabéns. Espero que, nesse ano que vai se iniciar de 2016, seu mandato seja pautado sempre como foi seu trabalho, na ética, na transparência. Parabenizar também o vereador Luizinho, vereador Luizinho, pela sua candidatura. Mas, na verdade, nós só não votamos em vossa excelência, porque vossa excelência, no meio do percurso, mudou. Né? Mas o que o vereador disse aqui na tribuna, realmente, é verdade. Eu confirmo aqui, dizendo e parabenizando. Parabenizar também a todos os outros vereadores. Pois não, Luizinho? Eu falei de vossa excelência e do pastor Nunes aí, que foram que lançaram a minha candidatura. Eu sou grato por isso. Perdeu, ganhar, faz parte do processo democrático. Mas parabéns, vereador Luizinho. Fazendo uma justificativa aqui, vereadores, em relação a essa reportagem que foi feita no jornal, eu não acredito que nenhum dos nobres pares que se colocou a essa disputa seja corrupto. Infelizmente, vereadores, nós temos as mídias que são responsáveis e que são irresponsáveis também. Porque, às vezes, isso acontece comigo, e eu acredito que não só é comigo, quando algum repórter nos liga para prestar alguma declaração, algum depoimento, são colocadas só meias palavras. E, às vezes, essas meias palavras, elas levam a um contexto que não condiz com aquilo que o vereador falou. Conversamos com a vereadora Poliana, ela disse que em nenhum momento ela quis dizer isso, e nós acreditamos na palavra dela. E eu quero fazer referência ao vereador Luizinho, ao vereador Joafri Neto, ao vereador Jefferson Campos, que eu não acredito que vocês sejam corruptos, vereadores. Infelizmente, a mídia, ela leva a um outro patamar, ela leva a um outro conceito. Se a mídia fosse responsável, eu tenho certeza que isso não estaria no jornal. E é isso que a mídia tem feito, tem pautado o nosso trabalho. Tem pautado o trabalho de todos os vereadores, levando a isso, ao desgaste aqui dentro, ao desgaste de todos os vereadores. Mas, enfim, isso nós vamos aprendendo, eu vou aprendendo com o tempo, estou aprendendo ainda, e tenho certeza que vou aprender cada vez mais. Senhor presidente, eu venho aqui também a falar de um outro assunto, que é em relação à ABC Transporte. Eu estou numa batalha travada com essa empresa e não tenho medo, vereador. Nunca tive medo. Tenho certeza que enfrentaremos de igual para igual. Se vocês querem jogar sujo, tudo bem, não vou jogar sujo com vocês. Vou fazer o trabalho sempre como eu fiz, pautado na transparência e na ética. Mando uma carta para essa Câmara, dizendo que a empresa está colaborando com a Câmara Municipal, está colaborando com o transporte coletivo, mas mando uma carta que não condiz com o que a empresa faz. Eu acho que essa empresa está querendo que nós abrimos uma ceia aqui nessa casa, uma ceia do transporte. Pode ter certeza que agora, em 2016, nós vamos pegar vocês. Ou vocês mudam o jeito de trabalho, o jeito de se fazer o transporte aqui em Taubaté, ou nós vamos pegar vocês. Não tenho medo. Já falei que não tenho medo. Já fizeram comigo uma vez, já fizeram a segunda, e pode ter certeza que vai vir a terceira, quarta, quinta, sexta. Mas eu quero mandar um recado para você, Odair. Não tenho medo. Pode fazer o que quiser. Não tenho medo. Mas aqui, eu, enquanto vereador, eu tenho o poder da caneta de abrir uma ceia para investigar a sua empresa. Aí eu quero ver. Investigar a empresa que você dirige, que por sinal, muito mal. Porque não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade com a empresa, com os funcionários e nem com os usuários. Quando é que a sua empresa, na sua direção, vai fazer um trabalho digno aqui na cidade? Então, pense muito bem. Isso não é um recado, não. É uma direta. Porque eu não mando recado. Eu falo por mim mesmo. Não falo por outras pessoas. Então, senhor presidente, eram essas minhas considerações por se mostrar com o desrespeito dessa empresa com os usuários aqui em Itaubaté. Eram essas minhas considerações. Obrigado, vereador. Vereador Diego Fonseca, vereador Jefferson Campos. Vereador Alexandre também estava a falta do plenário. Vereador que também quiser abrir mão. Obrigado, vereador Jefferson Campos. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, amigos telespectadores da TV Câmara da Itaubaté, que eu peço licença para entrar em sua casa. Primeiramente, parabéns ao novo presidente, vereador Paulo Miranda, meu amigo, meu irmão, Paulo Miranda, terei o prazer de ficar à mesa ao seu lado, secretariando os seus trabalhos. Tenho certeza que V. Exª vai fazer tudo o que estiver ao alcance para defender os interesses do Legislativo Itaubatiano. Tenho a certeza absoluta disso, como tenho a certeza que será um grande presidente que também entrará para a história desta casa, nesta casa de leis. Eu, conforme disse o vereador Salvador Soares, de que eu fui o articulador, não sei o que é ser articulador na fala dele, não sei o que é ser o articulador. Apenas tinha dado palavra ao Paulo Miranda e palavra para mim não se volta atrás e palavra dada, palavra cumprida, como foi feito aqui hoje. Do mesmo jeito que deu uma outra palavra aqui hoje, a pessoa sabe do que eu estou falando. Palavra dada, palavra cumprida. E está aí Paulo Miranda, agora, se eu fui o articulador, se algumas pessoas vieram porque eu estava, que bom saber que tenho esse prestígio. Então, que bom saber, vereador Salvador Soares. Mas, gostaria de realmente agradecer também, parabenizar essa mesa atual dos trabalhos, vereador Digão, a quem eu tive também o prazer de votar para ser presidente dessa casa, me sucedendo na presidência. E toda a sua mesa diretora, Digão fez um trabalho brilhante, está aqui a acessibilidade da Câmara, uma marca do vereador Digão e de toda a sua mesa diretora. Então, parabéns Digão, parabéns toda a mesa. eu acho que o que importa de agora em diante é essa casa trabalhar em paz. Se a gente não tiver paz dentro de casa, as coisas ficam complicadas. Isso a gente tem como base até na família. Se não tiver paz na família, as coisas acabam se acabando. Então, fica essa mensagem de paz para o ano 2016, que também vai ser um ano turbulento, porque nós teremos eleições municipais. Mas, mesmo assim, tenho certeza que 19 lideranças que nós temos nessa casa podem, e sim, trabalhar em prol do legislativo e do povo tabateano. Então, fica esse recado. Eram essas as minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Peixoto. Obrigado pelas palavras. a palavra ao novo vereador Jefferson Campos. Presidente, boa tarde, vereadores, vereador, presidente da TV Câmara. Vereador Paulo Miranda, vereador Paulo Miranda, saudável ao vereador Paulo Miranda no exercício da presidência. É uma atitude de nobre, presidei a casa de Taubaté, Câmara mais antiga, cidade mais antiga. Eu falo isso porque eu já assumi a presidência em 2011 e falo com muito orgulho e na nossa presidência fomos até reconhecidos, premiados pelo Senado Federal por ações de modernização. Então, cada presidente tem a sua marca, a sua característica, a minha. nós tivemos aí na época com o apoio de todos os vereadores essa premiação pelo Senado Federal. Evidentemente, evidentemente, antes de eu finalizar a minha fala no segundo momento, eu sou o relator da emenda dos carroceiros, sim, a emenda que colocaram naquele dia. Vereador Paulo Miranda, vossa excelência chegando, sucesso aí na administração, sucesso. Eu sou o relator da emenda, daquele projeto criminalizante, sem fundamento e que joga os carroceiros na vala do desemprego e vem com uma ideia que nem regulamentada ainda pelo Denatran do cavalo de lata. E quando apresentaram uma emenda, se cavalo bem tratado para lazer pode, se cavalo bem cuidado porque para trabalho não pode. Para quem acha que é manobra regimental não leu o meu parecer de 10 páginas. então também aqui eu não jogo para a galera, mas vamos ver quem é. Um é contra os animais, a favor de defesa dos animais. Eu sou contra os maus-trados dos animais e sou contra os maus-trados dos seres humanos. O projeto como está, sem fundamento, criminalizante, joga os carroceiros na vala do desemprego. E temos que punir na forma da lei quem maus-trata os animais. então a disputa que vai ter o ano que vem vai ser essa. Uns só vem só nos direitos dos animais, que é de respeito. Outros eu me enquadro nos direitos dos animais e também no emprego dos seres humanos. Está aqui o desafio e é por isso que o nosso projeto tem mais de 10 laudas, não foi manobra regimental, mas você pega um projeto criminalizante sem fundamento você tem que estudar para fazer o contraditório. Está lá. E espero fazer esse grande debate o ano que vem a discussão passa por aí. Evidentemente que a eleição e sempre no campo das ideias você tem grupo que ganha tem grupo que perde você era o vereador Paulo Miranda aí nas declarações sempre sensatas corretas o candidato estava numa tática falava pouco na imprensa e você faz parte do processo tem toda a articulação fui candidato também estava dentro do grupo e aí na hora o vereador Luizinho da farmácia tinha chance de ganhar e votou no Luizinho da farmácia mas felizmente não deu mas é vida que segue mas evidentemente que a fala da vereadora Poliana eu não posso concordar e na vida política não tem desculpa eu entendo sim que é uma fala direcionada falar que o jornalista escreveu errado então eu trago o jornalista aqui e faço uma cariação aí você pega você chega domingo de manhã após a caminhada você abre o jornal e fala assim a maior ameaça hoje para Taubaté é a corrupção não vejo isso no Paulo quem são os pré-candidatos vereador Paulo Miranda que foi eleito vereador Jefferson Campos vereador Jofre Neto vereador Luizinho da farmácia então não vê a corrupção no Paulo Miranda mas vê no restante ou seja vê no coletivo dos vereadores então acho que a vereadora Poliana que a gente respeita aí que é pré-candidata a prefeita diz que é candidata a prefeita tem que ver também seu passado de apoiar o Peixoto desse livro do Peixoto que eu na época eu abri a CPI aqui a CPI dos livros que eu tinha assinatura dela e na votação ela votou contra e hoje o Peixoto foi condenado tem que fazer essa discussão tá certo? porque esse legado eu não levo vereador vereador só uma parte uma vez eu pedi pro vereador Jofre Neto ele entendeu perfeitamente e respeita isso gostaria que quando falasse Peixoto falasse o nome desculpa vereador a família tem uma história muito bonita prefeito Roberto Peixoto desculpa vereador eu quero dizer Peixoto perdão prefeito Roberto Peixoto tá certo? tá lá tem agora a denúncia aí do ex-chefe do gabinete do prefeito Roberto Peixoto na Polícia Federal que cita o nome da vereadora e aí? você pega o jornal e fala pô então vamos discutir com a opção então tá certo? porque o nome desse vereador não foi citado agora vem aqui ah desculpa o jornalista falou errado não há é direcionado sim quer fazer campanha pra prefeita mas não vai colocar meu nome em vão não porque a gente vai fazendo o campo das ideias então assim e aí lógico ele fica chateado quando o meu vereador fala assim ah eu concordo que a fala da vereadora poliana para para então com todo o respeito pena que a vereadora foi embora pena que ela foi embora fala que tinha que sair mas eu não poderia deixar de manifestar não concordo não pode ser feito assim tem que ser no campo das ideias respeitar saber falar no jornal porque as palavras estão registradas porque aí a nossa base vereadora Vera Saba vem questionar que frase que é essa que colocação que é esta como é que você vai falar vamos convocar o jornalista aqui é mais uma ação desastrada a gente termina este ano com mais uma ação desastrada repito estou terminando vereadora não sou dono da verdade nunca serei dono da verdade respeito todos os vereadores desta casa mas eu tenho uma história política e a minha história política eu não vou deixar ninguém manchar no campo das mentiras então a vereadora poliana foi pra mim uma fala direcionada que vem e macula a nossa imagem macula dentro do PV e dentro do PV eu posso até sair do PV se esse for o direcionamento mas dentro do PV eu vou marchar contra a candidatura da vereadora poliana em relação a prefeitura do Tabaté porque essa frase também é direcionada é mais uma ação desastrada então vamos discutir corrupção vamos discutir na totalidade então vem venha você se defender do que você está sendo acusada não vem jogar palavras aos léus que contamina o processo eleitoral se você chega na casa se você chega hoje aqui chateado por favor estou terminando chateado não por perder a eleição faz parte do processo vereador só me concede uma parte rapidinho de você ser chamado de corrupto por favor rapidinho é o seguinte tem que ser isso legalmente senhor presidente com todo o respeito quando alguém acusar alguém de corrupto prove por favor prove e aponte o nome agora vai chamar o jornalista aqui chama o jornalista vai fazer uma careação como é que fica o que vale são na região metropolitana inteira vereador luzinho da farmácia é isso que é o problema quem lê não precisa ninguém quer analfabeto funcional a maior ameaça hoje para o tabate é a corrupção ponto não vejo isso no paulo miranda quem disputava ele ser o paulo miranda quem disputava ele ser o paulo miranda então é isso que chateia vereador paulo miranda sucesso na administração desculpa aqui a gente perder mas não dá para a gente escutar tanta besteira aqui falar mentira aqui e eu vou contar por sempre e a vereadora poliana do ponto de vista de oposição aqui do campo das ideias nós não vamos marchar no mesmo terreno essa fala aqui feriu muito esse vereador a família desse vereador que o Vossa Silência conhece e dos amigos prós desse vereador não faz política assim não faz política pisando nos outros é o respeito e é mútuo o ano que vem tem eleição esse vereador não vai pisar em ninguém para disputar a eleição ganhou, beleza não ganhou, eles vêm embora para casa agora você vem aqui semana que vem vem falar vem falar do que você está sendo acusada tá certo vem falar vem plantar para depois chegar aqui e falar é mentira o jornalista fala tanta coisa nossa ninguém aqui presidente permite o novo vereador porque a questão se refere também a nós todos que éramos candidatos todos quando eu liguei para o jornal e pedi informação o jornalista disse que tem a declaração da vereadora gravado a declaração gravada nesse sentido se tem quatro candidatos um não dá medo segundo ela não dá medo em relação a corrupção é sinal que os outros três dão tá implícito lógica elementar como bem disse o vereador Jefferson Campos a não ser que tenhamos uma deficiência da analfabetização funcional para não perceber isso esse tipo de coisa é inadmissível inadmissível e eu não vou tolerar passa a palavra o novo vereador João Marcos Vidal obrigado presidente boa tarde boa tarde a todos que acompanham a sessão de câmara especialmente a você que acompanha a distância é presidente primeiro eu quero falar de um assunto aqui que eu venho tratando vou pedir é bom eu tenho um vídeo da TV Câmara muito rápido mas antes eu não posso ser indelicado de deixar de parabenizar o presidente recém eleito vereador Paulo Miranda e desejar sucesso a ele mas também quero dizer que a minha ele não foi o meu candidato não foi o meu voto para a presidência eu quero com prestação de contas aos meus eleitores dizer que eu pauto o meu voto à presidência da câmara com alguns elementos experiência por exemplo capacidade de gestão estamos falando aí de uma de um orçamento de mais de 30 milhões de reais e infelizmente eu fui derrotado as quatro vezes os quatro anos de eleição ao presidente da câmara quero dizer também que não me pauto por companheiro de partido a despeito do vereador Jofre Neto ser do meu partido eu quando entrei aqui não votei favoravelmente a candidatura da vereadora Graça porque naquele momento eu entendia que a relação marital que ela tem com o vice-prefeito poderia interferir na presidência da casa então meu voto à presidência da câmara é muito frio é técnico porque é o terceiro cargo mais importante de Itaubaté é alguém que por exemplo esse ano pode vir assumir a presidência desculpa pode vir assumir a prefeitura mas como sempre fiz derrotado em todas as eleições de mesa que participei eu o mínimo que eu posso fazer é dizer estou derrotado mas conte comigo porque a prioridade é o fortalecimento do poder legislativo eu acredito no poder legislativo acredito no parlamento acredito na voz do parlamento e é essa voz que eu independente de todas as agruras políticas que nós passamos no cenário brasileiro seja ele municipal estadual federal me colocar dentro dessa categoria tão denegrida tão machucada deteriorada que é a categoria política o que me anima é a voz de poder trazer aqui ideias e poder defender aqui coisas que eu acredito para minha cidade coisas que eu acredito para o meu país e lutar sempre por elas por isso eu passo a dizer da minha luta pela preservação do Rio Una que é para mim o maior tesouro da cidade de Taubaté e que está sendo degradado está sofrendo já disse pela ação de eucaliptos o cultivo de eucaliptos o agrotóxico dos eucaliptos está sofrendo com a ação da extração da areia o Rio Una está sofrendo com desbarrancamento no seu leito a mata ciliar está sendo desmatada mas ainda assim vou terminar meu mandato e se for da decisão minha e do povo ter outro mandato vai ser sempre a minha principal luta a luta pela preservação do maior tesouro de Taubaté que é o Rio Una e nesse sábado nós tivemos mais um capítulo nesse sentido Regina Cazé teve em Taubaté e aí uma ação entre várias organizações não governamentais institutos vai colocar 200 mil vai plantar 200 mil mudas à margem do Rio Una na mata para recompor a mata ciliar do Rio Una e com relação a isso tem um vídeo eu peço para a TV Câmara colocar esse vídeo para a gente ter com mais detalhe esse assunto que eu trago para vocês aqui hoje no último sábado 12 de dezembro o vereador João Vidal participou da ação chamada vamos reflorestar o Brasil realizada pelo projeto da pé em parceria com a fundação SOS Mata Atlântica aqui em Taubaté o foco do evento foi apenas começar com 200 mudas a um plantio de 20 mil árvores que vão restaurar mais de 1 quilômetro de mata ciliar do Rio Una aqui a gente vê que é um capim que não dá nada o solo está se perdendo e a gente vai conseguir mandar mais água para dentro do Rio Una porque a chuva que vai cair não só vai cair mas vai ser produzida por essas árvores e depois vai cair aqui dentro vai mergulhar no lençol freático e vai descer calmamente até o rio e trazendo mais água para o rio e água limpa esse é um trecho bacana do Una que você está vendo mas existem trechos muito mais degradados infelizmente mesmo aqui que é um trecho bom você vê a ação do assoreamento se puder depois dar um foco ali ele não está tão profundo o rio e isso é um dos principais problemas que nós temos que resolver para o Rio Una a apresentadora do programa Um Pé de Que que deu base para o projeto também esteve presente Regina Cazé deixou o seu recado para a população taubatiana Bom, primeira coisa todo mundo está sentindo na pele na guela em tudo que é lugar a falta d'água o Rio Una que é tão importante para essa cidade para essa região é um rio que já já vai dar mais e mais e mais problemas e a gente precisa dele para viver mas para vocês que são daqui tomar conta desse rio é uma responsabilidade eu vou tomar conta de um filho é isso né pessoal então eu tenho que vir mais uma vez à tribuna para fazer essa sensibilização e utilizando pedindo a tolerância do presidente para apenas mais um minuto a voz que eu tenho como parlamentar né para trazer defender as ideias não me escondo de defendê-las vocês veem bastante aí que eu sou vítima de vários desses jornalistas eu quero dizer que estou feliz pelo acordo que foi tomado lá em Le Bourget pelo acordo que a carta de Paris que faz leis entre os países no sentido de pôr em prática ações que coibam que cessem o aquecimento global o aquecimento global que está derretendo geleiras e que se continuar como está por exemplo em menos de 100 anos o Batuba acaba só para vocês terem uma ideia isso é claro alguns ambientalistas alguns pontos positivos desse acordo que não é o ideal não é a mil maravilhas mas por exemplo os países ricos vão formar um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para ajudar aí os programas ambientais de países pobres esse acordo do país é uma lei internacional eu faço um parêntese aqui para dizer que não podemos esquecer de Mariana estão falando muito da Dilma e estão esquecendo de Mariana e está lá aquele mar de lama o mar de lama que é a mineradora Samarco que é da Vale do Rio Doce não está pondo um bilhão de reais digamos sendo que o Brasil salvou bancos em algo em torno de 18 bilhões de reais em 2011 então a minha voz mais uma vez pode ser que não afete você talbatiano mas afeta nós brasileiros e como vereador não vou me omitir de dizer isso e pontos negativos nesse mesmo sentido e já encerrando é dizer que é esse esse essa lei não é obrigatória para todos os países porque o Congresso americano não autoriza o presidente Obama a assinar um acordo de cooperação entre os países o que torna inviável aí um dos maiores países emissores de poluentes na atmosfera e os Estados Unidos ele não pode assinar em contrapartida os mesmos parlamentares daí veja aí a importância do parlamento embora as pessoas não acreditem nem a importância do parlamento os parlamentares norte-americanos aprovam gastar trilhões de reais nas guerras do Golfo do Iraque do Afeganistão então é esse contrassenso que nós vivemos hoje na política mundial e que claro é refletida infelizmente na política nacional e por aí vai em todos os seus níveis eu termino dizendo e desejando um feliz Natal a todos vocês acho que não vou ter oportunidade de falar mais aqui mas que nesse momento de Natal que nós celebramos o nascimento de Cristo a cada ano seja um momento de nascer e fortalecer dentro de nós a mensagem que Cristo deixou amar o próximo independentemente de quem seja ele seja na política seja fora dessa o amor é uma atitude e amar a Deus sobre todas as coisas que Deus abençoe a todos um grande abraço e feliz Natal obrigado vereador João Vidal antes de ir para o final da sessão quero fazer um agradecimento especial aqui a minha família a meus pais minha mãe a minha querida esposa meus filhos por ter aguentado esse presidente durante esse ano então quero agradecer de coração mesmo toda a força que eu tive todo o apoio que eu tive porque não é fácil ser esposo de vereador já é complicado ser esposo de presidente da Câmara se torna mais complicado dentro do vereador dele então quero agradecer imensamente minha esposa e meus filhos por entender o nosso trabalho por respeitar o nosso trabalho e por nos apoiar sempre antes de encerrar essa sessão eu quero passar o nosso presidente vereador Paulo Miranda para que ele ocupe esta presidência para que ele possa fazer a saudação aos vereadores à população talbatiana e também encerrar esta sessão mas antes eu queria que o secretário Nunes Coelho pudesse fazer o registro desta sessão que temos que registrar antes de encerrar a sessão a sessão a sessão de hoje presidida pelo vereador Rodrigo Luiz de Gão e primeiro secretário vereador Douglas Carbone Santos primeiro secretário o senhor presidente vereador Rodrigo Luiz declarou aberta a presente sessão dando-se início aos trabalhos durante esta parte dos trabalhos fizeram uso da palavra vereador Jofre Neto Bilili de Anjo Luiz Gonzaga Poliana Gama Gorete Noilto e Paulo Miranda em seguida o senhor presidente designou ao senhor primeiro secretário proceder a leitura da ata da sessão anterior que submetida a consideração do plenário foi dada por aprovada a seguir a casa tomou conhecimento do seguinte da seguinte mensagem e ofícios do poder executivo e respostas aos requerimentos dos senhores vereadores e documentos diversos a propositura apresentada pelos senhores vereadores projeto de moção requerimento e indicação de autoria do senhor vereadores encerrada esta parte dos trabalhos o senhor presidente determinou a verificação de presença para a instalação da ordem do dia que procedida pelo senhor primeiro secretário acusou-se o seguinte resultado responderam a chamada a totalidade dos senhores vereadores havendo coro regimental passou-se a ordem do dia constando dos seguintes itens eleição para a renovação da mesa da câmara municipal de Itaubater para a sessão deslativa de 2016 procedimento a eleição acusa-se o seguinte resultado presidente vereador Paulo Miranda primeiro vice-presidente vereador de Gão segundo presidente Noílto Ramos e primeiro secretário vereador Carlos Peixoto segundo secretário Douglas Carboni em item dois a eleição para a renovação das comissões permanente para a sessão legislativa de 2016 nada mais havendo a tratar durante durante a ordem do dia passou-se as explicações pessoais durante esta parte dos trabalhos fizeram uso da palavra o vereador de Gão Salvador Vera Saba Douglas Diego Carlos Peixoto Jefferson e João Vidal não havendo mais não havendo mais a ordem escrito e nada mais a tratar o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão ordinária em votação centésima setagésima sessão ordinária vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestar aprovado pela totalidade dos senhores vereadores obrigado vereador Jovem Neto quero agradecer também a mesa diretora vereador Alexandre Villela vereador Billy Lee vereador Douglas Carboni vereador Paulo Miranda que nos apoiaram estiveram junto conosco sempre em todas as decisões da Câmara Municipal quero agradecer imensamente de coração o apoio de todos vocês da mesa diretora também seu presidente antes de vossa excelência encerrar gostaria de também deixar aqui as minhas declarações quero parabilizar a vossa excelência a toda a mesa diretora que compôs aí durante o ano de 2015 quero também desejar sucesso a todos aqueles que compuseram a mesa nessa tarde foram eleitos aqui para os vereadores e as comissões também desejar sucesso a todos e pode contar com esse vereador para que possamos desenvolver um trabalho e dar continuidade do trabalho nesta casa para o bem da população de Itaubaté obrigado vereador Nunes peço ao nobre vereador presidente da Câmara Municipal Partido do ano 2016 vereador Paulo Miranda que ocupe essa presidência para que faça suas considerações finais e também encerre a centésima e septagésima nona sessão obrigado a todos vereador pela ordem pela ordem vereador Neneca Paulo Miranda primeiramente venho desejar 2016 repleto de felicidade para você e para toda a sua família que seja um mandato transparente como foi toda a tua vida da polícia militar como um pai exemplo e também como presidente da União então desejo como vereador 2016 repleto de felicidades e muitos projetos para nossa casa de lei obrigado pois não vereador senhor presidente queria mais uma vez aqui parabenizá-lo dizer que foi uma honra também permanecer ao seu lado na mesa diretora nesse ano de 2015 desejando toda a sorte do mundo que vossa excelência continue sendo o guerreiro que é tendo uma família maravilhosa que tem então muitas felicidades que Deus ilumine a sua mente o seu caminho porque esse trabalho não é fácil mas tenho certeza que vossa excelência está mais preparada por isso parabéns mais uma vez pela ordem seu presidente pois não vereador Berili gostaria de parabenizá-lo dizer que o ano de 2015 a gente esteve junto aí na mesa da câmara municipal e você pode contar com esse vereador na comissão de justiça e aquilo que a gente combinou foi cumprido palavra dada palavra cumprida então conta com esse vereador para ajudar a administrar essa casa e estará sempre do seu lado muito obrigado obrigado vereador antes de encerrar a sessão queria agradecer aí a todos os vereadores até mesmo aqueles que não votaram em mim dizer que essa casa vai continuar sendo uma casa democrática e aquela porta daquela presidência vai estar sempre aberto como sempre foi aí no vereador Digão dizer que é uma honra a gente vem aprendendo cada dia mais aprendi um pouco com a vereadora Graça depois com Carlos Fechoto depois com o vereador Digão e assim que continue sendo queria agradecer a todos os funcionários Geraldo em nome de todos lá essa esse trabalho aí que é a primeira vez que eu vejo mas nota 10 Oi? Luizinho Luizinho no nome do Luizinho agradecer a todos se eu for falar nome aí eu vou esquecer então eu queria agradecer o nome de todos aí e agradecer a todos obrigado aí pelo casal aí que sempre está aí tenho certeza que se pudesse votar tenha votado um em mim um em outro ou no vereador Luizinho agradecer as palavras aí tanto do vereador Jeff do vereador Luizinho e de todos aí em nome desse vereador nada tendo mais se tratar declaro encerrada essa sessão Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto